Agora sim, nós vamos acompanhar em detalhes na reportagem da Denise Guerra e do Roberto Eleutério todas as informações a respeito de uma operação do GAECO, que envolve Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas. Ação concentrada ali na região de Formiga, Arcos, mas também teve mandados de busca e apreensão e prisão sendo cumpridos também em Perdizes, cidade que fica no Alto Paranaíba e a polícia, claro, de olho nos traficantes, de olho nessa turma aí, que parece não querer parar com isso. Mas a polícia também não para de investigar e não para de prender. Vai! A operação foi realizada em Formiga, Arcos e Perdizes. Algumas porções de drogas foram apreendidas e 11 pessoas foram presas. Segundo a investigação, elas fazem parte de um grupo que comandava a venda de drogas em boa parte de Formiga. A gente identificou esse grupo, atuava principalmente nos bairros Rosário, Vila Padre Remarco, Lajinha e descobrimos aquele que era o líder dessa organização criminosa, né? Ele arquitetava a distribuição de drogas e havia aqueles que faziam a venda para ele nesses bairros. Então nós conseguimos angariar a vasta prova através de várias técnicas investigativas durante todo esse tempo e ficou bem definida a divisão de tarefas de cada um dentro dessa organização criminosa. Além da Polícia Civil, a operação foi articulada pelo Ministério Público. Essa operação começou há oito meses, como foram levantadas as informações de que essas pessoas realizavam narcotráfico aqui, principalmente no bairro Rosário, e desde então foram empreendidas diligências pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, que negariam provas para que conseguíssemos hoje deflagrar a operação quando forem expedidos 11 mandados de prisão, são sendo oito preventivas, três temporárias, além de várias medidas cautelares diversas da prisão. A investigação durou oito meses e apurou que os suspeitos aliciavam menores para distribuir drogas em Formiga e na região. No tráfico sempre há essa questão das pessoas, dos traficantes, eles angariarem menores para fazerem o tráfico, para não serem responsabilizados. 51 policiais militares, 46 policiais civis e 7 policiais penais participaram da operação. O helicóptero da PM e cães farejadores também deram apoio nas buscas. Aqueles indivíduos que não foram localizados até então, nós continuamos com as nossas diligências. Eu costumo falar aí que o tráfico de drogas, ele impacta negativamente, é um propulsor de muitos outros crimes, impacta em várias cidades brasileiras. E ele necessita de medidas pontuais, enfrentamento e responsabilização desses autores. É o que nós estamos fazendo aqui hoje nessa operação em conjunto, que teve um grande aparato logístico de pessoal e as diligências nossas vão continuar. As forças de segurança têm reforçado as ações contra o tráfico de drogas em Formiga. Várias operações já foram realizadas. E hoje nós demos mais um duro golpe nos traficantes nesses bairros. Então, sem a menor sombra de dúvida, a gente acredita que com esse golpe que nós demos na criminalidade, irá sim diminuir o tráfico de drogas na cidade. É isso, parabéns ao GAECO, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, todos envolvidos. E tudo é o resultado de um trabalho em conjunto, minha gente. Porque a Polícia Militar, que está no dia a dia das ocorrências, entrega para a Polícia Civil, a Polícia Civil apura, faz os levantamentos, faz ali a autuação e o iniciamento, passa ao Ministério Público, que leva para a Justiça e consegue, claro, também os mandados de prisão, os mandados de busca e apreensão. Resultado de várias ações que nós vamos sempre mostrando aqui. Veja só, essa ação acontece em Formiga, Arcos e também no Alto Paranaíba. Vejam só, anteontem, se eu não me engano, na segunda-feira, nós trouxemos aqui, anteontem, na verdade, hoje é terça, né? É isso? Hoje é terça. Nossa senhora, eu estou com a cabeça já achando que é quinta-feira. Ontem, segunda-feira, para ser mais preciso, não é? Nós trouxemos aqui uma ação da Polícia Militar, de Formiga e Arcos, no combate ao tráfico de drogas. Prenderam um rapaz com muita droga lá, cocaína, maconha, e o cara envolvido com drogas ali na região. Ele é de Campo Belo, mas estava fazendo tráfico na região de Formiga, de Arcos, nessa região ali. É isso, esse é o resultado, tá vendo? E aos poucos eles vão colocando os caras atrás às grátis. Agora, o que a gente sempre pede aqui é que justiça seja feita de fato, que a turma possa pagar cadeia mesmo, de acordo. Mas nós temos uma justiça brandinha, né? Brandinha.